Na BR-116, um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente no trevo de acesso para a entrada da cidade de Alpercata, no leste de Minas. A batida foi entre dois veículos e o Miguel Brás está chegando para contar isso para mim. É, Miguel, essa semana o que eu já retratei de acidente aqui não é brincadeira. Você vai contar de um na 116 em Alpercata. Pois é, Nico, esta semana a gente tem noticiado bastante acidentes, principalmente aqui nas rodovias que cortam a nossa região, já que o índice aqui na nossa região é bem alto. E este entra para mais uma estatística. Foi um acidente entre uma moto e um carro de passeio. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista disse que seguia sentido ao município de Engenheiro Caldas quando, ao aproximar-se do trevo de acesso da cidade de Alpercata, o motociclista surgiu de uma estrada secundária. E com isso, o motociclista entrou na BR, fez a conversão, mas sem observar o trânsito. O motorista ainda disse que tentou evitar a batida, mas sem sucesso. Com a força do impacto, o motociclista, a vítima, foi arremessada e o carro de passeio saiu da pista e parou entre meio algumas árvores. O motociclista ficou ferido e foi socorrido por uma equipe da Eco Rio Minas, que é a concessionária que administra o trecho da rodovia. Já o condutor e uma passageira não ficaram feridos, mas ficaram bastante assustados, viu? Uma equipe da APRF, a Polícia Rodoviária Federal, foi acionada, fez todos os trabalhos de competência. No entanto, até o momento, como é de protocolo, a gente não tem informações sobre o estado da pessoa ferida, do condutor ferido. Mas a informação que temos é que ele foi levado em estado grave, ele foi trazido em estado grave ao hospital municipal aqui de Governador Valadares. E aí, quando você fala em estado grave, que a gente começa a somar isso com a imagem que aparece, né, Miguel? Ali pra gente, ó. Aonde o carro foi parar? Agora, olha onde que a motocicleta encaixou. Olha ali, olha ali. Meu Deus do céu. É, gente. Não é brinquedo, não, viu? Nossa, meu Deus. Obrigado, Miguel. Depois você volta aqui no OBG. Miguel, abraço. Obrigado. Obrigado.